Música Cara, a ideia era fazer Slack, mas a gente vai só montar a fita, acho Música 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 A gente falou que antes eu estava muito mudada e agora eu voltei querendo fazer vídeo porque é isso aqui, olha lá. Ah, olha isso aqui. Deixa eu florar também. Mais um dia aqui com todo mundo. Na verdade, hoje vai ser um pouco diferente porque além do trabalho, né, que a gente veio para o escritório mais um dia, a gente também vai dar um rolê mais tarde, mais além. Um grupo que todo mundo gosta, uma galera super gentil e boa no lugar mais maneiro de Fazeguaçu. Então acompanha um pouquinho de tudo isso, mas Tati também tem rolê à noite hoje. Música Deixa o buttflip vim. Não pensa nele. Música 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 Música